Você é canhoto e você inverte toda a batera. Isso. Isso te gerou muitos problemas pra achar equipamento? Muitos. Inúmeros. E assim, tanto pra achar equipamento, principalmente o pedal, que eu uso o pedal duplo, né? E pedal duplo pra canhoto é uma raridade, assim. É muito difícil você encontrar no mercado. Tanto é que quando eu consegui, eu já peguei dois. Já pra evitar. Bom, se quebrar um, já tem um reserva aqui. Já tem um backup ali, já tem um reserva, exatamente. E pra tocar, cara, puta, tem muita história, assim, de tocar, eu já tive gig em banda de... Eu toquei um tempo que em banda meio de baile, assim, que tocava de tudo. E eu chegava pra tocar, depois de um batera destro, o técnico de som falava que não existia batera canhoto, que não podia inverter. Não existia. Tipo, uma pura preguiça de... Lógico, né? Não podia. Eu já cansei de tocar em X, cara. Quando eu fazia aquele set básico, caixa, tom, tom surdo. Sim. Eu já cansei de tocar sem inverter tom. Porque os caras batiam de frente e falavam, ah, então eu não quero inverter também. Então eu invertia a parte de baixo, os tons não mexiam. Porque tinha banda antes, banda depois. Pengue, né? Pengue, cara. Porque você faz a frase acostumada de uma sonoridade, de um jeito, você vai ter que fazer a frase de outro, muda tudo, né? E acabava, às vezes, até cancelando o lado do tom, fazia como se fosse um tom só. Tipo, caixa, tom dois, que o tom estava aqui, e o surdo, né? Meio Bruno Valverde, assim. Sim, sim, pode crer. E... Essas questões de como tocar com outras bandas, pra otimizar, sabe? O tempo inteiro que você tem que chegar, você tem que inverter batera, montar batera. Então sempre foi esse lance. Ou seja, se o batera chega a meia hora mais cedo pra montar, você chegava, tipo, uma hora, porque tinha todo esse lance. Tipo, meu, vou ter que chegar, vou ter que inverter a batera. E o último açaí também, você sabe disso, né? O último açaí, sempre, né? E ninguém vai te ajudar a carregar a ferragem, não adianta. Na hora que eu acabo de desmontar, o vocal já tá em casa. Já tá em casa. Banho tomado. Banho tomado, tranquilão. Que legal, Bruno, achei bem bacana. E essa história do pedal que você comentou, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Aí você falou hoje, eu falei, nosso, pedal duplo pra canhoto, cara. É verdade. É difícil de achar, assim, que você vai, a maioria dos lugares tem o pedal duplo pra vender de várias marcas, mas sempre pra destro, né? Sim. Se eu não me engano, que eu vi das últimas vezes, assim, coisa de avanço de tecnologia e tudo mais, eles tão fazendo agora o pedal duplo porque tem adaptação pros dois lados. Aí fica mais fácil. Eu acredito que seja mais fácil que o cara vende um pedal, se tu quiser vender pra um canhoto, agora tu pode. Entendeu? Fica mais fácil. Fica mais fácil. É a evolução da toda a história. Graças a Deus, as pessoas tão pensando quem é canhoto e quem é destro. Isso é importantíssimo. Ajudando nesse sentido. Com certeza. Ajudando nesse sentido.